Oi gente, aqui é o Wagner Follari, ator e dublador, dublador do Kevin de Riverdale, voz original da Safira Cian de Superdrags e vários outros personagens icônicos do mundo LGBTQI+, e com muito orgulho. E hoje eu tô aqui pra dar um recado muito importante pra vocês. Dizer que mesmo depois da criminalização da LGBTfobia, relatos de violência e abandono familiar contra essas pessoas cresceram durante a quarentena. E isso precisa mudar. Precisa mudar agora e depois. Por um mundo mais cheio de amor e harmonia. Fica aqui o meu recado pra essas pessoas, pra esse grupo que eu tanto amo e a qual eu pertenço com muito orgulho. Um beijo e feliz dia do orgulho LGBTQI+. Não, sim. Tudo top. Tudo top. Tá tranquilo. Ah, tá. É que quando eu choro é porque eu não tô bem, não. O que? Você tá maluco? Homem não chora. Você falou igual o Vedita. Fala pro Trinx e entrega um balzinho. Homem não chora. Promete que não conta nada pra ninguém? Uhum. Eu tô peda-vida com meu pai. Parece que nada do que eu faço é suficiente pra ele. E eu acho que eu nunca vou ser o que meu pai quer que eu seja. Eu e meu pai, a gente sempre foi muito ligado, sabe? Até aquele negócio que aconteceu do casa. Porco vegetariano gay. Seu pai tem um porco gay vegetariano em casa? Não. Meu pai me expulsou de casa quando eu falei que era gay. Ai, eu era feliz.